Olha, porque repare só, no meio da noite ia acontecer alguma coisa, só pode. O que é que tá acontecendo, minha gente, com vocês? Vamos conversar comigo, porque pelo amor de Deus, a gente é fã de vocês. 30 anos de carreira fizeram agora. Então brinca, porque olha aí, vai ter uma série da Netflix, gente, sobre o Zezé de Camargo. Aí a produção chama até essa série de É o Amor, É o Amor, pois é. Mas o jornalista Léo Dias revelou que o cantor Luciano Camargo entrou na justiça para impedir que sejam utilizadas imagens dele nessa série do Irmão. Tô inédita, ferro, black and black. Passado, olha aqui, a família toda reunida, na cara da riqueza. Gente, é que o Luciano teria ficado descontente com o tratamento que a Netflix deu a ele. Os episódios foram gravados ao longo de todo o ano de 2020, na fazenda da família, gente, no interior de Goiás. Só que o cantor que divide os palcos com o Zezé há mais de 30 anos só foi procurado para dar um depoimento simples à produção no último dia 4 de setembro, quando a dupla se apresentou no Espaço das Américas em São Paulo, né? Aí procurado pela assessoria... Olha... 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 Olha...